Olá, assistor, então, vamos continuar nossa correção. Agora nós estamos na página 440. Nós temos essa questão aqui, a B, o qual ela faz parte da pergunta da 439, que você responda ao que se pede considerando o código de Amorabi, olho por olho, dente por dente. Na B, na sua opinião, essa expressão se aplica de maneira igualitária no contexto babilônico. Por quê? No caso, sugestão de resposta, porque ela é comum coletiva ao pensamento. Não, pois as posições variam conforme a classe social de quem cometia e de quem sofria o crime. Aquela questão de, né, o crime, ele sempre é aplicado com rigor, quanto mais empobrecido é a pessoa, né? Nada mudou. C. Cite um exemplo que justifique sua resposta ao item anterior. Sugestões. Se alguém parte os dentes do outro de igual condição, deverá ter partido os dentes. Se ele partiu os dentes de um liberto, deverá pagar um terço de mina. Se alguém espancar um outro mais elevado, que ele deverá ser espancado em público 60 vezes, com chicote de couro de boi. Então, percebe-se que não há uma igualdade na distribuição das penas, né? Esse trabalho aqui é o que nós vamos fazer e vamos apresentar daqui a pouco na aula online. Ou nós vamos montar uma palavra aqui dentro. Não é isso? Nós combinamos. Não é complicado montar essa palavra, né? Nós temos o significado das letras do lado de cada figura e nós vamos apresentar esse em aula, tá? Volto já já com a página 441, para não ficar pesado.